Bom dia, meus amados irmãos! Jesus é nosso Senhor! Chegamos hoje ao Ruminar do Alimento Diário, semana 1, sexta-feira. Versículo para a leitura com oração. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Romanos, capítulo 5, versículos 3, parte B e versículo 4. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre a tribulação produz perseverança. Nós, por meio da fé, que é o próprio Deus, recebemos a verdade que chegou até nós. E assim os elementos divinos estão sendo infundidos para dentro de nós. E isso nos leva a cuidar das pessoas. Em Romanos 5, 2, nós lemos, Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Aqui mostra que essa fé se tornou subjetiva. Nós adquirimos no ato de crer em Deus, desfrutamos da graça, e agora permanecermos firmes, conectados a Ele. Louvado seja o Senhor! Nós não podemos permitir que essa conexão com Deus caia, porque o que nos mantém firmes é a graça de Deus, que ela supre tudo o que nós necessitamos até nós sermos glorificados. Esse é o processo maravilhoso que Deus preparou para nós. Mas como isso tudo vai acontecer? O versículo 3 continua. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A Bíblia mostra muito claramente, a tribulação produz perseverança. Então, quer nós queiramos ou não, aceitemos ou não, Deus vai permitir que nós passamos por situações de tribulação. Mas o fim não é esse em si mesmo. O fim é para a nossa transformação. Quando nós passamos por sofrimentos, por dificuldades, na verdade, nós precisamos compreender que Deus está permitindo aquela situação para que nós possamos depender mais dEle, invocar mais o nome dEle, buscar mais a realidade da palavra e, por fim, termos perseverança. Não devemos gloriar apenas nas tribulações, mas também na perseverança, porque ela produz experiência, ou seja, caráter aprovado. Na verdade, quando nós estamos passando por uma tribulação, nós não entendemos por que aquilo aconteceu. Mas uma vez que passou aquela situação e nós permanecemos na presença de Deus, o resultado vem depois desse processo, porque Deus quer nos aprovar, nos aperfeiçoar, gerar em nós perseverança e nos conduzir à glória. E é exatamente esse processo que marca a passagem da vida espiritual incipiente, nova e matura para uma vida de maturidade. É a perseverança. Então, em cada situação, nós precisamos nos apegar mais e mais à palavra de Deus, depender mais do Senhor, orar mais, buscar mais a palavra. Isso é um item fundamental para nós alcançarmos a maturidade. E ainda em 1 Pedro, ele continua explicando sobre essa questão da provação. Benditos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, revelada, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Aqui mostra que nós temos a fé, o amor e a esperança, e Deus quer nos dar uma herança sem mácula, sem mancha. Por isso, que é exatamente como o refinar, o purificar do ouro. O ouro no processo natural e bruto tem muitas impurezas, assim como nossa natureza. Nós somos muito impuros, falhos, fracos, mortais, mas à medida que vamos passando pelo fogo, vamos buscando o Senhor, orando, dependendo de Deus, o Senhor vai refinando a nossa fé, nos tornando essa fé mais preciosa. O ouro, ele, para ser precioso, ele tem que ter 24 quilates. Isso é conseguido por meio de remoção das impurezas, das coisas naturais e impuras, e também aumentar a temperatura e a pressão. Então, as situações que nós passamos, nós devemos nos apegar mais a Deus, buscar mais o Senhor, entender que Deus quer nos refinar, quer nos purificar, purificar, para que nós sejamos mais e mais preciosos para Ele. Então, ao invés de murmurar, de lamentar, de reclamar, nós devemos orar, buscar o Senhor, exercitar a fé, a perseverança, perseverar em Deus, buscar em Deus, porque Deus quer que eu e você sejamos irmãos e irmãs preciosos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Nós confessamos, Senhor, que por nossa natureza humana nós somos incapazes de gloriar nas tribulações, mas nós entendemos que o Senhor quer refinar o nosso quilate espiritual, nos tornando precioso para Ti, mais refinado na fé. Por isso, Senhor, vem nos suprir com a Sua graça, nos suprir com a graça, nos guarda na Sua presença para que nós possamos, Senhor, perseverar. Queremos estar firmes, de pé na presença do Senhor até a Sua volta. Por isso, sustenta e guarda cada irmão e cada irmã em nome de Jesus. e a Sua causa do Senhor? productions, Vermont, chelose a elementar de pé na neve, em nome de Jesus. pêna Cri, prestar através dos arrax exemplos, quais движemos, emp además, Cri am Hail. por isso, antes de ser , e aí eu não pedo E aí